O Hospital Municipal de Americana recebeu inúmeras benfeitorias para melhor atender a população. Nossa equipe fez uma visita monitorada pelas dependências do local. Este é o setor de hemodiálise do Hospital Municipal. Aqui são atendidas 40 pessoas por dia, um contrato mantido pela empresa de hemodiálise e o Hospital Municipal. O contrato também gera receita ao Hospital Municipal, que é utilizado em outros setores do hospital. Este também é um novo aparelho de ultrassom que nós recebemos aqui no Hospital Municipal. Entre todos eles, que fazem parte de um recurso federal de 5 milhões de empregados na saúde americana, vieram também arco cirúrgico, endoscopia, berços, camas elétricas para UTI e tantos outros que ainda estão por chegar. Este é um dos corredores do Hospital Municipal. Foram 900 metros quadrados de pisos substituídos e um investimento de 200 mil reais. Esta é a UTI neonatal. Nós vamos olhar agora os equipamentos que chegaram, que foram comprados para este setor. A gente vai dar uma olhadinha lá. Aqui nós recebemos três incubadoras e um biliberço. Isso vai trazer mais qualidade de atendimento aos recém-nascidos e aos bebês prematuros. Essa é a lavanderia do Hospital Municipal. Ela foi totalmente reformada. As máquinas que aqui existiam também possuíam muitos anos de existência e tinham capacidade para 90 quilos. Eram três máquinas. Hoje, com duas máquinas, essa capacidade aumentou para 120 quilos. Consumo de energia, o calor excessivo no local foram os grandes benefícios, tanto para o Hospital Municipal como para os funcionários que trabalham aqui. Foram investidos aproximadamente 500 mil reais entre emendas parlamentares e recursos próprios da Prefeitura de Americana na gestão do prefeito Omar Najar. Essa é a aula 1. A aula 1 é motivo de orgulho para todos os gestores do Hospital Municipal. Ela representa para a gente uma grande melhoria na estrutura que é disponibilizada ao paciente que vem até o Hospital Municipal. São 28 leitos, foram todos reformados, as janelas foram trocadas, os quartos têm televisão, as camas são todas novas. E como vocês podem ver, é piso, manta vinílica, a recepção toda reestruturada. O nosso hospital tem 40 anos de utilização e a gente tem focado muito no atendimento e na melhoria das estruturas ao paciente. Essa é a aula 3 do Hospital Municipal. Aqui também serão empregados aproximadamente 1 milhão de reais. O processo de licitação já está caminhando e a gente acredita que no começo do ano a gente inicia as obras para devolver à população essa estrutura nos mesmos moldes da aula 1 que vocês viram agora há pouco.